Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha e, para quem não me conhece, eu sou a Maria Eduarda Pascoal, a Duda, a Madun, a Bruxinha. Sou autora de livros de realismo mágico, tenho três publicados e eu também faço leituras, consultas no Baralho Cigano, o Lenormand, e estudo outros tipos de oráculos também. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo, porque assim você ajuda o YouTube a entregar os vídeos aqui da nossa egrégora para outros usuários. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a este canal. E como você deve ter visto pelo título do vídeo, hoje nós vamos ver uma revelação que vai te surpreender, tá bom? Então, que revelação é essa? O que a egrégora está aí preparando para revelar para você? E como que isso vai ser manifestado, como que isso vai acontecer na sua vida, tá bom? Então, para a opção de número um, nós temos aqui a vassoura de bruxa, com esse baralho que chama Madame Lenormand. Opção de número dois é a coroa, com esse baralho que chama Madame Lenormand mitológico. E a opção de número três é a ponta de quartzo, com esse baralho meio roxinho que chama Scrying in Lenormand. Tá bom, pessoal? Então, se conecta antes com a sua mentoria espiritual. Para você fazer a escolha certa, pode escolher uma, duas, três opções, fiquem à vontade, mas apenas absorva aquilo que realmente ressoa com o seu coração. Tá bom? Eu vou começar com a opção de número um. Muito bem, a opção de número um, nossa vassoura de bruxa. Vamos ver, então, que revelação é essa que vai te surpreender. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve. Ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí você clica no link e vai abrir a conversa e você me manda uma mensagem que eu explico para você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. Se você está chegando agora, aproveita também para conhecer os outros vídeos, assistir, né, prestigiar, conhecer a Grégora Oráculo da Bruxinha. Já está bom. E vamos ver. Olha só. Opa. Ok. Então, a surpresa maior aqui, a revelação maior, é que tem uma pessoa chegando ou voltando para a sua vida. Para muitos de vocês, isso vai ser surpreendente, porque, de repente, muitos de vocês sequer imaginavam que essa pessoa pudesse voltar para a sua vida, ou que alguém assim, de repente, uma pessoa, muito diferente de você, ou uma pessoa que você não imaginava que pudesse te encontrar, que seus caminhos pudessem cruzar com o dessa pessoa. Então, vai ser surpreendente por conta disso, ou por conta de alguém que retorna para o seu caminho, ou que aparece no seu caminho de uma maneira muito repentina. Aqui tem um aparecimento, a chegada repentina de uma pessoa no seu caminho, tá? Então, aqui está essa pessoa. Pelo que eu estou entendendo aqui, é uma pessoa importante. É uma pessoa que tem uma influência, que tem uma... Uma pessoa muito importante, uma pessoa que tem uma influência, uma importância, uma pessoa prestigiada, provavelmente. Aqui, não necessariamente, tá? É algo de relacionamento íntimo, afetivo. Pode ser alguma coisa referente a trabalho. Então, alguém que aparece no seu caminho, você cruza o caminho com uma pessoa importante. No caso, uma pessoa que, de repente, pode te oferecer uma oportunidade que você jamais imaginava que você pudesse receber. Tá? Então, vai ser muito surpreendente para a maioria de vocês, porque ou vocês não estavam esperando essa chegada, esse aparecimento repentino dessa pessoa, ou essa volta, esse retorno repentino. Porque também pode ser alguém que já faz um tempão que vocês conheceram, enfim, talvez até uma pessoa da época de escola, faculdade, que hoje em dia se tornou uma pessoa importante, tá? Uma pessoa de sucesso, né? Quando a gente fala uma pessoa importante, é uma pessoa bem-sucedida. E que vai aparecer no seu caminho, assim, para te propor alguma coisa. Isso que essa pessoa vai propor pode ser uma coisa afetiva, um relacionamento, alguma coisa assim. Ou pode ser uma proposta profissional. De algum serviço que você vai prestar para essa pessoa, ou trabalhar com essa pessoa, tá? Mas tem alguma coisa, assim, é uma coisa surpreendente mesmo. Porque eu acho que 95% de vocês não estavam esperando cruzar com uma pessoa assim, do nada. E aqui tá falando de uma coisa muito repentina, tá? A carta do cavaleiro fala de alguém vindo rápido. Alguém que tá... Que vai passar, que vai tá de passagem, assim. Por isso que também é um encontro inusitado. Só que é lógico que a gente sabe que não existem coincidências. De certo modo, tá tudo orquestrado, tá tudo alinhado. Então, o aparecimento dessa pessoa no seu caminho, na sua vida, é algo que tava meio que marcado no seu destino. Se reencontrar com essa pessoa, ou encontrar essa pessoa aqui, né? Então, é uma pessoa que tá vindo rápido. Tem uma velocidade aqui. Tem uma rapidez. Essa pessoa, como eu falei, é uma pessoa muito realizada. Essa pessoa aqui já realizou grandes feitos. Já realizou grandes coisas. Já criou grandes projetos de vida. Construiu. Essa pessoa, na verdade, ela já tem meio que um legado. Tá? E esse legado, você pode conhecer ou não. Tá? Porque a forma como essa pessoa, ela vai aparecer pra você, se você ainda não a conhece, assim, vai ser um encontro inusitado e vai acontecer uma conversa, uma comunicação entre vocês. e essa pessoa, por algum motivo, ela vai ver algo em você. Vocês serão notados. Exatamente. Vocês serão notados. Alguém vai te reconhecer. Alguém vai ver você. Vai olhar pra você. E vai perceber o seu potencial. Ou o seu potencial profissional. Ou o seu potencial de tipo, pra algo afetivo. Alguém que, assim, sei lá, olha pra você e se encanta, né? Finalmente te percebe e se encanta por você. Tá bom? Então, vocês aqui estão prestes a ser notados por alguém importante, tá? Uma pessoa bacana, uma pessoa realizada, uma pessoa que tem um legado de vida. De certo modo, pode ser que essa pessoa assuste um pouco vocês. Por isso que aqui tá a carta das nuvens e o rei de paus. Essa pessoa, ela vai assustar alguns de vocês, porque você vai falar assim, nossa, é... Do tipo assim, por que será que eu encontrei com essa pessoa? Por que essa pessoa tá aqui? E pelo que eu não entendi, ela é uma pessoa grande. Pra alguns de vocês, inclusive, pode ser uma pessoa famosa. Tá? Uma pessoa famosa, uma pessoa que é conhecida por muitas outras pessoas. Pode ser um influenciador ou influenciadora digital, de repente. Até pode ser alguém, sim, que trabalha com TV ou trabalha com reportagem, noticiário, jornal. Pode ser alguma coisa assim. Então, é alguém que vai pra muitos... Pode ser que não assuste a todos, mas alguns de vocês vão ficar, sim, sem saber muito como se comportar, né? Como falar com essa pessoa aqui. É um rei de paus. Então, é uma pessoa com grande espírito de liderança. É uma pessoa muito realizada. É uma pessoa próspera. É uma pessoa carismática. Tá? E é uma pessoa, sim, que vai direto ao ponto. Por isso que também vai assustar alguns de vocês. Porque essa pessoa, ela vai puxar papo com você. Ela vai começar a conversar com você. E você vai ficar assim... O quê? Sabe? Você vai se perguntar um pouco o... Qual que é... O que que está acontecendo. Tá? Então, já aviso alguns de vocês que vai ser surpreendente a ponto de te deixar um pouco com o pé atrás. Que nem tá falando essa carta aqui, ó. Pode ser que vocês fiquem um pouco com o pé atrás, assim, com relação a essa pessoa. Porque é alguém, assim, diferente do que você está acostumado, assim, a tratar, conversar, encontrar por aí. É realmente uma oportunidade única aqui. Alguma coisa que ou vocês pediram pra acontecer ou realmente já tava no seu destino. Mas alguns de vocês é bem provável que fique assustado, meio que tentando... Será que essa pessoa tem boas intenções? Quais são as verdadeiras intenções dessa pessoa? Por que que ele ou ela tá falando comigo? Vocês têm que tomar um pouco de cuidado, assim... Cautela é sempre muito bom. É sempre muito bom você verificar as verdadeiras intenções das pessoas. Mas parte desse susto e dessa desconfiança que você vai ter com relação a essa pessoa é por uma autoestima meio baixa. Do tipo, assim, será que eu mereço essa oportunidade? Será que eu mereço me envolver com essa pessoa? Muitos de vocês podem se sentir... Podem ter um... Isso. Não é nem baixa autoestima. É meio que um complexo de inferioridade. Tá bem? Então, tomem cuidado com isso. Porque esse complexo de inferioridade pode fazer você perder uma grande oportunidade. Pra muitos de vocês, principalmente profissional. Então, já vão se trabalhando aí, vão trabalhando o psicológico de vocês. Porque assim que vocês conhecerem essa pessoa, que essa pessoa entrar no seu caminho, aparecer no seu caminho... Você já estar mais acostumado ou acostumada com a ideia de se conectar, de se envolver, de ter um vínculo com uma pessoa grande. Uma pessoa importante. Uma pessoa que ocupa algum tipo de cargo alto. Tem uma relevância. É uma pessoa que tem uma relevância, uma importância. Torna a falar. Ok? Então, carta da raposa representando isso daqui. Essas duas cartas é o que me fala que essa pessoa em questão, aqui da revelação, é alguém que vai te oferecer algum tipo de parceria. É alguém que assim... Pode... Ah, é. Pode ser que vocês tenham sido indicados pra essa pessoa. Sem saber. Alguém que você conhece. Alguém que te conheceu. Alguém que, sei lá... Contratou seus serviços. Ou, sei lá... Um conhecido, um colega próximo seu. Pode ser que tenha contato com essa pessoa importante aqui. E falou de você pra essa pessoa. E essa pessoa ficou interessada em te conhecer. Seja pra questões profissionais ou afetivas. Também pode ser essa questão aqui. Então, no caso, até pode ser um encontro meio que já preparado por alguém sem você saber. Sem você saber que naquele dia, naquele local, naquele momento, você vai se encontrar com uma pessoa importante. Tá? Um rei de paus aqui. E aí, essa carta da carta aqui me fala... Pra alguns de vocês envolve uma assinatura de contrato. Uma coisa grandiosa aqui. Pode ser que esse contrato em questão... Isso aqui é muito específico. Não vai bater com todos. Pode ser que essa pessoa importante em questão é alguém que vai comprar a casa que você tá vendendo. Ou é alguém que vai alugar a casa que você tá vendendo. Ou é alguém que vai investir na sua empresa. Que vai propor uma sociedade pra você. É... O que mais? Pode ser uma pessoa que é... A respeito, né? De compra e venda de casa. Uma pessoa que vai oferecer algum tipo de negócio, assim, pra você. Um esquema. Justamente pra vocês que estão aí querendo vender casa e etc. Pelo que eu entendo, essa pessoa é importante. De repente, é até alguém que compra a sua casa à vista. Tá? Eu sei que pode parecer uma coisa... Meio fora do padrão. Ah lá. Gerando um susto, uma surpresa, uma coisa assim. Mas é algo que pra alguns de vocês vai acontecer. Tá? Então, veja com quem que ressoou com essa informação aqui. Porque pode ser que alguém apareça do nada. Querendo comprar a casa que você tá vendendo à vista. Dinheiro na mão. Vamos lá. Vamos tirar mais duas cartas aqui. Carta da cobra. Carta da casa. É, então. Aqui, pessoal, realmente tem... Aqui pra alguns de vocês que estão vendendo casa, apartamento, terreno. Não sei. Tem alguém interessado aqui que vai aparecer do nada. Querendo propor um negócio aqui pra você. Lógico que você vai avaliar se esse negócio é importante. Se esse negócio é favorável, né? Pra você ou não. Então, vai precisar de uma análise, é claro. Mas assim, a revelação que vai te surpreender é alguém aparecendo do nada querendo isso. Tá certo? Aqui, ó. Rei de paus, rainha de paus, é uma pessoa muito carismática. É uma pessoa muito... Tem muito magnetismo. Uma pessoa meio estrelinha também, pode ser, tá? Uma pessoa que tem uma... Sabe, sabe do potencial, né? Uma pessoa que tem uma autoestima elevada e talvez isso, de repente, incomode alguns de vocês. Enfim, né? Principalmente referente a esses complexos de inferioridade. Às vezes, a pessoa, ela não tá nem querendo se achar pra cima de você. Mas por algum... Pelo complexo, às vezes, você pode encarar dessa maneira. Entendeu? Então, aqui, essa carta da cobra, né? Com a rainha de paus, me fala, mais uma vez, de uma pessoa que tem, assim, um nível de magnetismo, de poder. É uma pessoa muito poderosa. Pra alguns de vocês aqui, é uma pessoa super, super poderosa. Tem, assim, deve ter muitos bens, né? Deve ter um padrão de vida, assim, bem elevado. E aí, no caso, o que a proposta que essa pessoa vai fazer pra você, ou é relacionamento, ou é trabalho. Negócios. Pra maioria, eu acho que é negócios aqui. Tá, pessoal? Então, essa revelação que o baralho tá falando, essa pessoa, no caso, pelo que eu entendo, ela vem na sua vida, ela aparece no seu caminho pra te mostrar que você também pode ser empoderado ou empoderada. Que você também pode construir um legado, deixar um legado no mundo. Seja por uma pessoa que vai ter um relacionamento amoroso com você, ou seja, vai te amar, enfim, né? Vai te inspirar dessa maneira. Seja por alguém que vai investir no seu trabalho ou te oferecer uma grande oportunidade. Mas essa pessoa, nessa linha ou nessa outra, vai mostrar pra você que você pode ser uma pessoa super realizada. Uma pessoa muito realizada, uma pessoa muito satisfeita, uma pessoa muito segura de si. Pra vocês que, de repente, envolve venda, compra de casa, negócios, né? Você fechar um negócio com alguém, essa pessoa também, ela vai aparecer com um modelo, uma proposta diferente, tá? Por isso que alguns de vocês, obviamente, vão ter que analisar pra saber se isso realmente se encaixa, né? No tipo de negócio que você tá querendo fechar. Vocês, no caso, que vão vender casa, né? Que eu tô falando aqui. Vocês vão analisar, mas isso você vai ver depois, né? O importante é você saber. Tem alguém chegando no seu caminho aí que vai te surpreender com o tipo de proposta que vai fazer, né? E, principalmente, o tipo de pessoa que vai aparecer no seu caminho, que vai bater na sua porta, é uma pessoa muito diferente também. Uma pessoa que, você vai falar assim, você vai ficar pensando, essa pessoa aqui, né? O que que essa pessoa está fazendo aqui? Então, enfim, acho que eu passei o que eu precisava passar. Eu achei bem interessante essa tiragem aqui, o tema que o baralho acabou trazendo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha. E op, tchau! Opção de número 2, a coroa. Vamos deixar aqui do lado. E vamos ver que revelação é essa que vai te surpreender. Se você ainda não é inscrito ou inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Informações sobre as consultas particulares, você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí você clica no link, vai abrir a página e você me manda uma mensagem que eu explico pra você como é que funcionam as consultas, os agendamentos. Aproveita também para assistir os outros vídeos aqui, conhecer um pouco da igreja e o oráculo da bruxinha. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a este canal. Sejam todos muito bem-vindos, 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 bem-vindos. Segonha, vamos lá. Ok. Certo? Então, vamos lá. Bom, a gente tá falando de revelações e surpresas e a primeira carta que sai é a carta da cegunha, que fala justamente de surpresas. Pelo que eu estou entendendo aqui, você vai receber, vai surgir uma oportunidade pra você de estruturar, gerar condições pra duas áreas da sua vida, que eu acredito que pra muitos de vocês pode estar desequilibrado. Que eu acredito que é o profissional e o afetivo. O desequilibrado, que eu quero dizer, pode ser que esteja faltando algo. Tá faltando algum tipo de desenvolvimento que você almeja muito no campo profissional e afetivo, emocional. Então, a carta da cegunha, como revelação, fala que você vai ganhar uma oportunidade de justamente desenvolver essas duas áreas. Pode ser aqui, pode ser aqui uma coisa específica pra alguns de vocês. que no caso é você se encontrar com uma pessoa que tanto vai, ou vai trabalhar com você, ou vai chamar você pra trabalhar com ela. E também essa pessoa, ela vai virar pra você um relacionamento. Aqui, pode ser que você construa com alguém uma empresa, um empreendimento. E esse alguém, no caso, é seu marido, vai ser seu marido, vai ser sua esposa. Então, pra alguns de vocês, pode ser que essa pessoa ainda chegue no seu caminho. Ou pra vocês que já estão se relacionando com alguém, o baralho revela aqui pra você que pode ser que você não esteja aproveitando esse namoro, esse casamento, como você deveria. Porque fala aqui, que pra muitos de vocês, a pessoa que tá do seu lado é alguém com quem você poderia montar um negócio. Tá? Veja aí, vocês, né, que fez sentido essa informação. Porque fala aqui que você pode montar um negócio, você pode desenvolver um negócio profissional com a pessoa que já tá do seu lado, com quem você já está se relacionando, ou com alguém que ainda vai chegar no seu caminho. E essa pessoa que ainda vai chegar no seu caminho, pode ser alguém que vai aparecer, de repente, falando que quer trabalhar com você, ou vai chamar você pra trabalhar com ela. E daí, no caso, essa pessoa é alguém com quem você vai poder ter um relacionamento. Vai desenvolver essa parte de relacionamento afetivo. Então, pra muitos de vocês aqui, a questão trabalho e relacionamento íntimo estão interligadas. Essa tiragem tá falando disso, tá? Tá falando especificamente disso aqui. Que a parte profissional e afetiva estão interligadas. Então, no caso, se aparece uma pessoa no seu caminho, essa pessoa que vai aparecer no seu caminho é alguém solteiro ou solteira, tá? Não é alguém que tá se relacionando com outra pessoa, não. É alguém que ou tá começando a vida. É uma pessoa ambiciosa essa daqui. Se você ainda não a conhece, você vai conhecer uma pessoa muito ambiciosa nas próximas semanas. Ou nos próximos meses. Não dá pra gente definir tempo certinho aqui, não. Tá? E essa pessoa ambiciosa... Você provavelmente vai estar se sintonizando com essa pessoa porque você que tá assistindo essa opção também deve ser ambicioso ou ambiciosa. Deve ter uma ambição na medida certa. E pra essa ambição que você quer manifestar, a mentoria espiritual vê aqui uma saída, um caminho, tá? Uma trajetória em que você vai abrir um negócio ou vai montar um negócio com o seu amor. Que, no caso, alguém que já pode estar na sua vida ou não, tá certo? Então, essa sua ambição de desenvolvimento da parte trabalho, financeiro e afetivo vai acontecer nessa dinâmica, tá? Também aqui, como são muitas energias, eu vou puxar essa também. Pode ser que a surpresa, a revelação aqui que o baralho tá falando é que existe alguém no seu trabalho atual, tá? Existe alguém no seu trabalho atual que deseja viver um amor com você. Que gosta de você, tem vontade de se declarar, tá? E aí, no caso, existe aqui um caminho pra vocês ficarem juntos ou juntas, tá bem? Pode ser que a pessoa que você vai conhecer pra um relacionamento ou a pessoa com quem você tá agora seja uma ponte, seja um intermediário ou intermediária pra uma grande oportunidade de trabalho que vai te aparecer. Então, aqui, a parte isso, se não for você trabalhando com o seu amor, com o seu parceiro ou parceira de vida, então, pode ser que você venha se relacionar com alguém que já tá no seu trabalho ou com o trabalho que você ainda vai ter, tá? Ou pode ser que a pessoa com quem você se relaciona agora ou vai se relacionar vai fazer uma ponte, assim, vai te indicar pra algum trabalho, algum cargo, através dessa pessoa que é o seu parceiro ou parceira de vida ou será o seu parceiro ou parceira de vida, através dessa pessoa você vai conseguir a estrutura profissional que você tava buscando, a oportunidade profissional que você tava buscando, tá bom? Então, aqui, eu dei várias opções pra vocês, veja qual que mais se encaixa aí no seu caminho, o que mais se encaixa com a sua realidade, tá? Mas eu ainda acho que pra maioria você não sabia disso, mas você existe no seu destino aqui um caminho pra você montar um negócio, né, uma empresa, um empreendimento com a pessoa que você já ama ou você ainda vai amar, tá certo? Então, essa linha tá falando exatamente disso. Aqui saiu a cegonha, saiu a carta da âncora, que representa trabalho, que foi o que eu acabei de falar, e a carta do coração, que tá representando o campo emocional afetivo, que aqui é a afrodite, ok? Então, passando pra linha de baixo, pessoal, aqui a carta da criança nos fala de alguma nova ideia, tá? Que você vai ter, eu acredito que pra maioria essa ideia tem muito a ver com o que foi dito aqui, que foi revelado que você pode ter um negócio, um empreendimento, uma empresa com o seu amor, com a pessoa que você já tá, porque muitos de vocês já se relacionam, né? Vocês que assistem os vídeos aqui, muitos de vocês já se relacionam com alguém, e aqui a carta da criança, então, representa um lampejo, assim, de ideia, de criatividade, alguma ideia genial que você vai ter pra montar esse negócio com essa pessoa. Ou você vai ter essa ideia ou essa outra pessoa vai ter essa ideia, tá? Também pode ser uma coisa ou outra aqui. E a carta da criança tá representando justamente a criatividade, os novos inícios que estão pra começar, né? Os novos inícios que estão pra acontecer aqui na sua vida com base em novas ideias, em mais criatividade, mais ambição. Tá? Então, pra muitos de vocês, principalmente aqueles que estavam sentindo assim, ai, não sei qual que é a minha verdadeira ambição de vida, isso ainda não tá nítido pra mim, vai começar a ficar, tá? Pra muitos de vocês, inclusive, a partir dessa tiragem aqui, começa a ficar claro pra você que tipo de ambição que você pode elaborar. Que tipo de ambição vai te movimentar pro sucesso daqui em diante. Que tipo de ambição que tem que te movimentar pro sucesso, pra prosperidade daqui em diante. E no caso, essa ambição que você vai construir em torno de uma ideia, de uma ideia que você vai receber, no caso, que pode ser do seu parceiro ou parceira de vida, é uma ideia que você vai ter. Tá bom? Se você ainda está solteiro ou solteira, essa criatividade que a carta da criança tá falando, indica que pra vocês já vai começar agora, você já vai começar a ter uma ideia, assim, de como vai ser o seu destino, o seu futuro daqui em diante. E vai ser uma ideia muito clara, vai ser uma ideia muito lúcida, uma ideia muito lúcida, muito coerente que você vai ter. E é justamente essa inspiração, essa ideia, que a sua mentoria espiritual estava soprando já há um bom tempo no seu ouvido e, de repente, você não estava prestando atenção. E é justamente essa ideia que agora te impulsiona pra realização afetiva, pra você encontrar a pessoa que você sempre almejou, né? O parceiro ou a parceira de vida que você almeja. Tá bem? Então, assim, ó, fiquem com os sentidos atentos porque tem uma ideia aqui pra se clarear pra vocês, né? Essas duas cartas aqui, o Sol e a Lua, fala muito de talento. Fala de talento, fala de dom. E essas duas cartas juntas fala de vocês obtendo um grande sucesso através de um dom ou talento muito forte que vocês têm e que também pode ainda não estar tão nítido pra uma parte de vocês. Entendeu? E aí vai começar a ficar nítido por conta de uma fabulosa ideia, uma ideia maravilhosa que você vai ter aqui. Tá? Ou que você vai ser inspirado, ou alguém vai falar pra você, vai dar essa ideia pra você, enfim. Não sei exatamente a via, né? Por onde vem essa ideia. Acredito que pra maioria você vai pensar nisso, mas pode ser que venha pra um outro caminho. Tá bem? E aqui tá falando que através dessa ideia que gera uma nova ambição, você vai conseguir canalizar o seu dom, o seu talento necessário, que você já tem dentro de você, o dom e o talento necessário pra você manifestar essa ambição. Manifestar, criar, criar condições pra essa ideia se concretizar. Tá? Aqui tá falando muito de um caminho, um destino bem sucedido. E por que aparece a carta da cegonha ali? Porque você não havia considerado. Você não havia considerado a possibilidade que você vai considerar a partir do momento que você assiste essa tiragem, se essa tiragem realmente estiver ressoando com o seu coração, você vai considerar uma ideia que antes você não estava considerando isso, vai fazer uma revolução na sua vida. Quer você seja solteiro ou comprometido com alguém. Vamos tirar mais duas cartas aqui. Deixa eu ver, pode ser essa. Ares o chicote e essa. E o cavaleiro. Olha só, né? É. Essas duas cartas aqui, o chicote e o cavaleiro, fala assim que essa revelação e essa ideia, né? Que envolve a revelação que a gente tá falando aqui, obviamente que impulsiona você pra... pro seu verdadeiro poder. Pro seu verdadeiro poder. Essas duas cartas juntas, assim, não tem como falar isso a não ser falar de realização pessoal. Essa tiragem tá dando uma dica pra muitos de vocês a respeito de uma grande realização pessoal que antes você não havia considerado. Então, aqui, a partir de agora, muito do que vai te surpreender, veja bem, muito do que vai te surpreender é a velocidade com que você vai alcançar algum tipo de sucesso daqui em diante. Isso vai te surpreender muito, justamente por conta disso daqui. Como é que eu não havia considerado essa opção antes? E aí você vai ver que essa opção, que essa ideia genial que aparece em você, te impulsiona pra um caminho que eu acho, né, eu sinto que muitos de vocês enfrentam muitos obstáculos, assim, no caminho de jornada de vida que vocês acabaram escolhendo. Em algum tipo de carreira que vocês acabaram escolhendo, algum estilo de vida, enfim, que vocês acabaram escolhendo. Então, vocês vêm passando por muitos obstáculos ou sempre vieram passando por muitas dificuldades, lentidão de ter que ficar esperando sempre as coisas acontecerem, esperando, esperando, aguardando, aguardando, né? E eu sinto que vocês estão cansados ou cansadas de aguardar, de esperar pelas coisas. Então, essas duas cartas juntas aqui, após todo esse processo que a gente mencionou, você vai ver o quanto a sua vida vai dar um salto de desenvolvimento. O quanto a sua vida vai dar um salto de realização a ponto de você, assim, começar a construir, elaborar, enfim, em formar um patrimônio de vida que, sei lá, podia ser que você demorasse 20 anos para construir esse patrimônio, você reduz isso a 3, 4 anos. Entendeu o que está sendo dito aqui? Então, fiquem atentos às ideias, pessoal. Abre a mente para as ideias, comecem a considerar seus dons, seus talentos aí, porque é isso que vai gerar, vai gerar um avanço, uma velocidade, uma aceleração no seu desenvolvimento pessoal de vida, principalmente, o desenvolvimento dos dois pilares, né, que está falando aqui, o desenvolvimento do trabalho financeiro e o desenvolvimento afetivo e relacionamento íntimo. Ok? Era isso que eu tinha para quem escolheu a opção de número 2. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos tudo de bom. Muito amor, muita luz nos caminhos de vocês. Até o próximo vídeo. Beijos da bruxinha e op tchau! Opção de número 3, ponta de quartzo. Vamos deixar aqui e vamos ver então que revelação é essa que vem para te surpreender. Se você ainda não é inscrito ou inscrita nesse canal, já aproveita e se inscreve, ative as notificações, curta, comenta, compartilha o vídeo. Informações sobre as consultas particulares você encontra aqui na descrição, diretamente nos links do WhatsApp, do Telegram ou do Instagram. Aí você clica no link e vai abrir a conversa e você me manda uma mensagem que eu explico para você como as consultas funcionam, os agendamentos. Se você está chegando agora também, aproveita para assistir aos outros vídeos aqui do nosso canal para você conhecer a Egrégora Oráculo da Bruxinha, caso eu ainda não conheça. Chaposa, Cavaleiro, o Cão, o Chicote, o Livro e a Montanha. Perfeito! Vamos lá então, vamos ver que revelação é essa aqui que a mentoria espiritual traz para você. A carta da raposa a respeito de uma revelação, no caso, o que acontece aqui? Antes dessa revelação acontecer, a espiritualidade está pedindo para você ajustar os seus sentidos, ajustar principalmente o seu sexto sentido, a sua intuição, a sua percepção das energias mais sutis, daquilo que não é tão óbvio. Então, está pedindo para você ajustar, para você ficar mais atento com os seus sentidos mais atentos, para você realmente começar a ver e para fazer despertar o seu interesse por coisas que antes você não havia se interessado. Então, tem alguma coisa, a revelação aqui dessa opção de número 3 está falando que vai aparecer no seu caminho uma chance diferente, uma chance diferente, mas é porque é numa área que você vai poder explorar que antes você não havia explorado, que antes não havia despertado o seu interesse. então, é como se tivesse aqui um chamado acontecendo nesse momento da sua vida, um chamado muito sutil e esses chamados estão acontecendo direto para você, sinais da espiritualidade, a espiritualidade está enviando sinais para você, mas pode ser que vocês não estejam considerando, vocês não estejam vendo por quê, porque eu preciso ajustar os sentidos. A intuição da raposa, da carta da raposa, é uma intuição muito por observação, então, o que a mentoria espiritual está pedindo aqui para você? Observe mais o seu cotidiano, observe mais a sua rotina, observe mais o seu dia a dia, porque existem aqui sinais que estão acontecendo diariamente para você e chamando você para alguma coisa. Muitos aqui, inclusive, podem estar ignorando, já perceberam essa indicação, já perceberam esse chamado mas não estão dando muita bola para isso, não estão dando a atenção devida. Então, a primeira questão que aparece aqui, na verdade, é um conselho da sua espiritualidade para você, por quê? Porque a revelação em questão que vai te surpreender está no seu dia a dia. Você está convivendo com essa revelação diariamente, só que você não está percebendo, por isso que aqui pediu, sentidos atentos, começa a aguçar a sua percepção da realidade, começa a aguçar a sua visão, o seu olhar, tira uns tempinhos, tira um tempinho no seu dia a dia para você se observar, para você observar as pessoas, para você observar padrões de repetição, nos momentos mais corriqueiros, assim, mais simples do seu dia, comece a prestar atenção. Então, ajusta seus sentidos aí, porque tem alguma área, tem alguma coisa que vai chamar a sua atenção, que vai despertar seu interesse, que faz um bom tempo que está aparecendo no seu caminho, mas você ainda não se aprofundou, não mergulhou nisso. Muitos de vocês, inclusive, já devem saber do que eu estou falando aqui. Outros, talvez ainda precisem dessa atenção maior, dessa percepção aqui. O interessante é que, assim, essa carta do cavaleiro pode estar falando para muitos de vocês que tem alguém que cruza o seu caminho todos os dias, para alguns, isso não é para todos, tem alguém que cruza o seu caminho todos os dias, com quem você, sei lá, troca ideia todos os dias ou vê todos os dias e é uma pessoa que pode te oferecer uma ajuda, é alguém que pode te dar um apoio, que pode te dar uma ideia, que pode te aconselhar, que pode atuar como se fosse um mentor ou uma mentora para você. Essa pessoa não exatamente é um profissional que dá mentoria, entende? Mas é uma pessoa que deve ter uma experiência de vida, alguma coisa assim, que pode te auxiliar, que pode te dar uma dica, provavelmente também a espiritualidade vai falar através dessa pessoa com você. Através dessa pessoa que vai ser enviado uma mensagem para você, uma dica, uma inspiração aqui para você que também antes você não estava considerando, tá? Se não for o caso de alguém do seu dia a dia, então é alguém novo, alguém que você ainda vai conhecer, alguém que ainda vai cruzar o seu caminho e essa pessoa ela vai ter uma função, ela vai ter uma influência amigável, fraterna na sua vida e é alguém que vai te dar um conselho, um suporte em alguma coisa que você precisa muito. Eu acredito que para a maioria pode ser trabalho, né? carreira, alguma coisa que você quer que dê certo ou alguma coisa que você vai perceber que pode dar certo. Pode ser que essa pessoa também chame sua atenção para alguma coisa que pode dar certo, mas que você ainda não havia notado, não havia despertado para isso ainda, tá? Então, pessoal, sentidos atentos aí porque a sua espiritualidade para muitos já está com você, isso já está à sua disposição, já está disponível, para outros ainda vai ficar disponível porque alguém que ainda vai aparecer, tá? Mas fiquem bem atentos porque tem uma pessoa muito amigável, muito fraterna, uma pessoa experiente, está vendo aqui? Tem um cachorro maior e um cachorro menor. Essa pessoa, ela tem mais experiência de vida que você, por isso que ela está representando o cachorro maior aqui. E aí, no caso, essa experiência, essa competência, né, dessa pessoa vai abrir seus olhos, vai abrir seus olhos, vai tirar uma venda dos seus olhos, vai tirar uma barreira do seu caminho que até então você, de repente, nem sabia que era uma barreira, mas era uma barreira. Às vezes, existem padrões de comportamento que a gente fica repetindo que a gente não sabe que são comportamentos prejudiciais, que são comportamentos que fecham caminhos, que são comportamentos que trazem obstáculos e barreiras, tá? Então, essa pessoa, ela pode te dar um toque nisso ou essa pessoa, ela vai comentar alguma coisa com você, comentar uma ideia com você ou vai comentar alguma coisa que vê em você. Pode ser que essa pessoa fale assim, ah, eu vejo tal coisa em você ou eu vejo você fazendo tal coisa, eu vejo que você tem capacidade pra trabalhar com tal coisa, que você tem habilidade, entendeu o que eu quero dizer? Essa pessoa, ela é uma mensageira e aí, ela vai te mandar uma mensagem porque é a espiritualidade falando através dela, tá? Por isso que, por isso que a sua mentoria, ela pediu aqui pra você, olha, pelo amor de Deus, aguça essa sua observação, essa sua intuição, porque tem coisas que estão bem debaixo do seu nariz e você não tá percebendo, tá? Linha de baixo, é... aqui tá falando que assim que você receber esse conselho, que você perceber e despertar pra essa nova visão de mundo que essa pessoa vai te oferecer, isso aqui vai te empoderar. Então, essa pessoa também, eu acho que eu falei alguma coisa parecida numa das opções anteriores aí, que é uma pessoa que ajuda você a se empoderar, eu acho que foi na opção de número 1, tá? Então, você já conhece alguém ou vai conhecer alguém que vai te dar uma dica de empoderamento, na verdade, alguma coisa que vai te estimular, que vai te empolgar, que vai gerar um entusiasmo, um otimismo, tá? Um otimismo assim em você. Eu acho que muitos de vocês que escolheram a opção de número 3, vocês estão carentes de inspiração, né? Carentes, necessitados de alguém que te inspire, de alguém que gere um otimismo pra você. Essa pessoa aqui vai fazer isso. Essa pessoa mensageira mensageira vai inspirar você, vai trazer, vai despertar um otimismo em você que até então você não tava tendo. Pode ser que antes você só estava numa energia assim de bloqueios, ai, nada vai dar certo ou nada dá certo, né? Oscilando aí nos seus entusiasmos diários, nas suas euforias, né? Enfim. E aí essa pessoa ela vem e te fala uma coisa ou faz um elogio ou faz uma observação, sabe? Essa pessoa ela tem, ela provavelmente ou vai fazer uma observação a seu respeito ou vai, ou já observou alguma coisa em você e vai te comunicar isso. Tá bem? E aí no caso isso que vai te gerar otimismo e poder também vai te estimular a um autoaprimoramento. Essa carta do livro fala que você vai sentir a necessidade de estudar alguma coisa nova. Vai vir uma urgência assim, uma vontade, um desejo de você estudar, eu quero estudar tal coisa, eu quero conhecer tal coisa, eu quero ler tal coisa. E tem a ver com essa observação aqui que essa pessoa vai fazer, que vai te comunicar, que vai comunicar isso que vê em você. E aí isso vai falar, poxa, então eu acho que eu preciso estudar tal coisa, eu acho que eu preciso me aprimorar em alguma coisa, né? Ou na área assim, profissional que você já atua, entende? Por isso que tá falando muito de área de interesse, tem alguma coisa que vai despertar seu interesse aqui, você vai sentir vontade de estudar, de se aprimorar nisso. E a carta da montanha aqui, pessoal, fala que toda essa situação que eu falei, que antes você não tava percebendo e que é a revelação aqui em questão, vai tirar uma montanha do seu caminho, vai fazer você superar uma barreira pessoal de vida que até então você achava intransponível. Pode ser que vocês achavam que o sucesso, assim, o sucesso, a realização pessoal era uma coisa muito distante pra você. aí no caso aqui tá falando que você vai superar essa barreira intransponível, essas limitações, essas limitações que podem ser reais ou não. Vou tirar mais duas cartas aqui. Essa daqui, o urso, e essa daqui. Vamos aqui. Então, a carta do urso, pessoal, é outro aconselhamento aqui da sua espiritualidade falando pra você que é necessário se fortalecer, tá? Fortalecer aqui, no caso, fortalecer principalmente o campo espiritual com novas visões, novas crenças, valores espirituais, tá? Precisa fortalecer o seu campo espiritual e mental porque é como se vocês estivessem muito à mercê, assim, muito à mercê da opinião de outras pessoas, da opinião negativa, no caso, da opinião ou de algum mal entendido, porque no caso, essa pessoa aqui que a gente viu, que é alguém que já está, você convive diariamente ou é alguém que você ainda vai conhecer, é uma pessoa que vai ter uma opinião positiva a seu respeito. só que aparece a carta do urso porque aqui você precisa fortalecer aquilo que te gera fragilidade, ou seja, fortalecer mais a sua mente e o seu espírito pra você não ter que ficar dependendo, assim, de opinião ou dependendo de que outras coisas aconteçam pra você superar suas próprias limitações. Então, aqui envolve força, envolve você se fortalecer e pra você se fortalecer você precisa se conhecer, você precisa se nutrir principalmente espiritualmente e intelectualmente. Aqui precisa de uma nutrição intelectual porque a a mente de alguns de vocês pode estar muito, assim, flutuando, sabe? Muito volátil, muito suscetível à mercê, às vezes muito manipulável por questões negativas, densas de outras pessoas, tá bem? Então, essa carta do urso representa a necessidade do seu fortalecimento da sua nutrição, principalmente espiritual e intelectual. Pra você conseguir superar algumas fragilidades aí que são normais, né? O ser humano tem essas fragilidades, é natural do processo e aí, no caso, a gente está aqui justamente pra aprender a fortalecer essas, fortalecer a nossa mente, expandir a nossa mente, o nosso espírito, pra essa força inibir, né? E neutralizar essas fragilidades, esses desvios, distorções, etc. E essa carta do buquê aqui das flores, a respeito de revelações e surpresas, fala que a carta do buquê está falando de presentes aqui. Então, você vai receber algum tipo de presente, pode ser, inclusive, dessa pessoa, pode ser que essa pessoa queira te presentear com livros, pode ser que essa pessoa queira te presentear com curso, não sei, mas você vai receber algum presente aqui, pra muitos de vocês é um presente material, que você vai receber de alguém ou que a espiritualidade, sei lá, uma via misteriosa, vai ofertar, vai oferecer pra você, tá bom? Então, fiquem de olho aí e se fortaleçam, comecem a se nutrir de novas ideias, comecem a se nutrir intelectualmente e espiritualmente que vocês vão ver a diferença que isso vai fazer, tá bom? Era isso que eu tinha pra quem escolheu a terceira opção, eu espero que vocês tenham gostado, desejo a todos tudo de bom, muito amor, muita luz nos caminhos de vocês, até o próximo vídeo, beijos da bruxinha e op, tchau! Tchau!